Tem vontade de fazer um cruzeiro, mas está cheio de dúvidas? Então esse vídeo é pra você, porque a gente vai dar todas as dicas que você precisa e ainda responder as perguntas que vocês mandaram pra gente. Olá pessoal, olha só hoje a gente aqui pra falar sobre cruzeiros. A gente tem vários vídeos aqui no canal sobre esse tema e vocês mandam muitas perguntas pra gente. Então a gente decidiu fazer um vídeo onde a gente vai falar pra você o que você precisa saber antes de embarcar num navio gigantesco aí e conhecer vários lugares do mundo. Nós fizemos já mais de 10 cruzeiros, então a gente tem alguma experiência pra falar pra vocês e de todos os tipos. Já fizemos cruzeiro na Europa, já fizemos pelos Estados Unidos, no Caribe, na Escandinávia, já fizemos até cruzeiro de travessia. Então vai ter todo tipo de dúvida que você tem sobre cruzeiro e a gente vai responder pra você. E muitas dicas também que você com certeza ainda não ouviu falar, mas vai ficar expert na hora de você fechar o seu cruzeiro. Então se você gostou do tema, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal se você não for inscrito e compartilha com os amigos depois que você terminar de assistir. Então vamos falar agora sobre cruzeiros. Se você acompanha o canal há um tempo, sabe que a gente gosta muito de cruzeiro e tem vários motivos pra isso. O primeiro é que você pode conhecer vários lugares sem se preocupar com várias coisas, como hospedagem e transporte. Você tem todo o serviço de hotel dentro de um navio e mais do que isso, você dorme num lugar e acorda no outro, sem contar as muitas atividades que você tem a bordo durante a navegação. Isso é muito legal. Mas você também tem que ter em mente que você não vai se aprofundar durante as paradas do cruzeiro. Você não vai conhecer aquele lugar completamente. Você vai conhecer um pouco e aproveitar da forma que der. Mas isso é muito legal no nosso ponto de vista. E mais do que isso, se você está num lugar que é super complexo, você parou em Roma, por exemplo, você vai conhecer alguma coisa e fica aquele gostinho pra você voltar. Então essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Você não vai fazer um turismo aprofundado. Você vai conhecer um pouquinho daquele destino. Mas quando você fala que você vai fazer um cruzeiro, você precisa saber que existem vários tipos. Você tem desde navios gigantescos pra mais de 6 mil pessoas, que tem tudo lá dentro. Parece um shopping center com muitas atividades. Até aqueles navios que são menorzinhos. São poucas atividades, mas também é um serviço mais personalizado. Você precisa identificar qual é o tipo que você quer. Você quer conhecer esse cruzeiro muito grande e aproveitar o navio? Ou você quer conhecer o lugar, o destino? E o que importa é o roteiro? E essa é a primeira pergunta que a gente vai responder pra vocês, que foi enviada pelo Maicon Correia Vieira. Vocês já fizeram vários cruzeiros. Quais vocês indicam? O cruzeiro ideal a gente já vai responder pra vocês agora. É aquele que é o seu perfil. Do que você gosta? Você gosta de praia? Ah, então eu vou falar pra você que o Caribe é excepcional. Ou mesmo você escolhe um cruzeiro pelas Ilhas Gregas. Ou você gosta de história? Você gosta de conhecer destinos mesmo? Então escolhe um aqui pelo Brasil, que você vai passando por capitais, ou você vai lá pra Escandinávia, que você conhece Suécia, Dinamarca, Estônia, Rússia. Então quando você estiver escolhendo um cruzeiro, você pensa como se você estivesse organizando as suas férias do mesmo jeito. O que você quer fazer? Por que eu digo isso? Porque pra muitas pessoas é mais importante você ter destinos. Pra outras o que importa é o navio. Então já vou aproveitar e responder uma outra pergunta que foi enviado pelo FabioTeles.sp. Por que escolher o menor navio da MSC? A gente fez um cruzeiro pelo Caribe com a MSC, no navio Harmonia. O navio ele é pequeno, ele é um navio mais antigo, então ele fica até um pouco com cara de velho. E as pessoas questionaram, mas a MSC tem muitos navios muito melhores do que esse. Nós escolhemos o cruzeiro pelo itinerário. Nós queríamos conhecer Cuba, por exemplo, muito. E era o único navio que passava por Cuba no período que a gente tinha disponível e ainda ficava dois dias. Ou seja, a gente fazia uma pernoite lá, a gente teve dois dias pra conhecer Havana. E isso foi muito legal. E a nossa escolha desse cruzeiro e desse navio foi especificamente pelo itinerário, porque ele era muito legal, a gente gostou muito. Eram várias paradas, tinham poucos dias de navegação e era o que importava pra gente. Por outro lado, quando a gente fez o Harmony of the Seas, há mais de dois anos ele era o maior do mundo. E a gente escolheu ele exclusivamente pelo navio. Porque ele era muito legal, tinha de tudo, tinha toboágua, tinha um complexo de piscinas, tinha um shopping center no meio do navio, as cabinas eram completamente diferentes, tinha a cabine interna virada pra dentro, tinha a ar ao ar livre, era muito diferente. Então a gente queria ter a experiência de fazer um navio desse tipo. Ah, e nesse caso, pouco importava qual era o itinerário. Então como que você escolhe um cruzeiro? Sabendo o que você quer. É mais importante um navio luxuoso, mesmo que esse itinerário não seja dos melhores, ou um itinerário super bacana, aquele fantástico, mesmo que seja num navio velho. Mas é claro que o mercado também tem as suas características. Por exemplo, o maior mercado de cruzeiros hoje é no Caribe. Então é onde você encontra as melhores tarifas, porque a oferta é maior. E tem todo tipo de navio, como a gente falou, do maior do mundo até esses bem pequenininhos, mais antigos, mas que passam por lugares super legais. E mais do que isso, quando a gente diz Caribe, não é necessariamente saindo por Miami ou Fort Lauderdale, não. Você pode, por exemplo, sair do Panamá e você fazer ilhas que você não precisa nem de visto. Então você não precisa de visto dos Estados Unidos de nada, só um passaporte e faz um cruzeiro pelo Caribe. Super legal. E aí a gente já vai responder uma pergunta que veio muito, de várias pessoas. É verdade que só tem idoso no navio? Não é bem assim. Para você ter ideia, no Caribe, 30% das famílias viajam com crianças. Mas aí quando você vai para a Europa, sim, a faixa etária é mais alta. Principalmente se você for lá para o norte da Europa, Escandinávia, esses lugares, a faixa etária dos cruzeiros aumenta muito e lá tem mais gente idosa sim. Por outro lado, pelo Brasil, quando você viaja para o Nordeste, são cruzeiros muito mais agitados e realmente de muito mais jovens, muito mais galera. Mas quando você vai para o sul do Brasil, são cruzeiros muito mais calmos e muito mais família. Mas existe alguma sede para você comprar o seu cruzeiro de uma forma mais barata? Existe uma melhor época para você comprar? Sim e não. Quando você compra com muita antecedência, provavelmente você vai ter todas as cabines disponíveis. E existem preços diferentes de acordo com a cabine. Se você compra na frente do avião preço, no meio é outro, no fundo é outro, no deck 4 é um preço, no deck 6 é mais caro. Quando você tem muito mais opções, esses valores você consegue o mais barato que tem. Só que por outro lado, existem também aquelas promoções de última hora. Isso também é muito comum. Quando está chegando bem pertinho da data do cruzeiro e sobrou o cabine, que isso acontece também, eles fazem as promoções mais malucas do mundo e aquelas cabines saem por valores muito baratos. A gente já chegou a ver um cruzeiro aqui no Brasil para o Réveillon em Copacabana. Sabe aquele cruzeiro perfeito 7 dias que para duas noites ali em Copacabana vê os fogos? A gente já viu esse cruzeiro por menos de 2 mil reais por pessoa, gente. Isso é um valor muito baixo. Esse cruzeiro custa tipo 4, 5 mil reais a cabine mais barata. Mas por que estava há uma semana de acontecer o Réveillon? Se a gente não tivesse uma viagem marcada, a gente teria comprado. Mas isso é sorte. O ideal é realmente comprar com muito mais antecedência quando tem muita cabine disponível. E aí você escolhe qual você quer com o menor preço dela. E aí respondendo duas perguntas que vocês mandaram sobre esse assunto. A primeira do Eduardo Freitas. Não existe cabine maior? Ele colocou no nosso cruzeiro de travessia. E também a Roselaine Germiniani que colocou no cruzeiro da MSC assim. Não existe a possibilidade de ver as fotos das suítes dos navios antes de contratar para não correr o risco de pegar uma suíte com um banheiro tão minúsculo? Existe sim. Respondendo para os dois. Você pode entrar no site do Cruzeiro e ver todas as cabines disponíveis. Tem a metragem, como ela funciona, qual é o tamanho, o que ela inclui, se tem janela, se não tem janela, qual é o deck, você consegue ver sim. As fotos. E respondendo também o Eduardo Freitas, existe cabine maior? Sim. E existe maior? Existe mais cara. A cabine você vai de acordo com o que o seu bolso pode pagar. Quer gastar pouco? Quanto mais baixo o deck em uma cabine interna, que é aquela que não tem janela, é o preço mais baixo. Só que se você quiser subir um pouquinho de deck para você ficar mais perto das coisas, dos restaurantes, das atividades, ou quiser uma janela, por exemplo, esse preço sobe. Só que você pode contratar até grandes suítes, suítes com varanda, suítes que te dão acesso a lounges exclusivos, e você vai de acordo com o que você quer pagar, de acordo com o seu bolso. Um cruzeiro é tudo incluído? Respondendo a pergunta do José Aurélio Alves Jr. No caso do restaurante à la carte, o mesmo é pago à parte? Não. Um cruzeiro é tudo incluído sim, quando é no sentido da comida. Todas as refeições estão incluídas no pacote. Isso em todos os cruzeiros. Você tem café da manhã, você tem café da tarde, você tem almoço, você tem jantar. E aí muitas vezes as pessoas confundem o restaurante à la carte, que é aquele que você senta, que você pede o prato, com um restaurante de especialidade. Porque vários cruzeiros têm esses restaurantes diferenciados, e esse sim, se você quiser jantar, você precisa pagar. Mas todos os cruzeiros incluem dois restaurantes, pelo menos, para você jantar. Sendo um restaurante buffet, e outro restaurante à la carte. Não é porque ele é mais requintado, porque os pratos são diferenciados, diferenciados, porque você tem atendimento de mesa, de garçom, que você tem que pagar por essa janta. Não. A diferença do tudo incluído está na parte de bebidas. Todos os cruzeiros vendem bebidas a bordo, eles vendem pacotes de bebidas. A diferença é que alguns cruzeiros, que são aqueles conhecidos como all inclusive, ele já tem algum tipo de bebida incluído no preço. Já existe um pacote que faz parte do valor que você pagou quando você contratou. Muitas vezes, várias bebidas, inclusive alcoólicas. A gente fez o cruzeiro de travessia, que era all inclusive, e você podia beber muitas coisas. Drinks, cervejas, refrigerantes, sucos, várias coisas à vontade. Mas mesmo lá, eles tinham um pacote, além disso, para bebidas mais requintadas, mais luxuosas, mais caras. E aí você pode contratar um pacote premium de bebidas, para você ter realmente acesso ilimitado. Então, todos os cruzeiros, você não precisa pagar nada em relação à comida, a menos que você queira comer em restaurantes de especialidades. E a bebida, ou você vai nesses cruzeiros que tem alguma coisa incluída, ou você compra um pacote. Mas aí você fala, eu não quero gastar nada com bebida, eu vou passar sede? Não. A água está sempre incluída, e muitas vezes, algum tipo de refresco, uma limonada, um suco no café da manhã, o café mesmo, café líquido, leite, essas coisas no café da manhã, sempre está incluído. Então, é claro que você não vai passar sede. Água, pelo menos todos têm. E aí a gente recebeu uma pergunta super curiosa em relação a isso, que veio do Black Bull Texas BBQ. É permitido entrar com bebidas na bagagem para consumir durante a viagem? E aí a resposta é, depende da companhia. Cada companhia tem a sua política, mas a gente vai falar algumas delas. Mas é claro que é bom você checar, quando você for fechar o seu cruzeiro, se for uma outra companhia. Por exemplo, na Norwegian, os hóspedes estão proibidos de trazer bebidas, inclusive as bebidas alcoólicas, cervejas, bebidas não alcoólicas, como água, refrigerantes e sucos a bordos, seja na bagagem de mão, seja em bagagens despachadas, ou seja, é zero, eles apreendem e descartam. Já na costa está escrito que, não são permitidos, nem alimentos ou bebidas, com exceção de alimentos para os bebês. E aí a gente achou que, por exemplo, na Royal Caribbean, a política é um pouco diferente. Está escrito assim, os hóspedes podem levar seu próprio vinho e champanhe a bordo apenas no dia do embarque, limitado a duas garrafas de 750 ml por cabine. Mas e aí se eu passar no México, eu não vou poder comprar uma tequila, ou se eu passar em Portugal, eu não vou poder comprar um vinho? Pode sim, quando você compra bebidas alcoólicas, ou qualquer tipo de bebida nas paradas, você pode comprar e trazer para o navio. A diferença é que, quando você vai entrar ali na segurança, eles pegam essas bebidas e devolvem para você só no fim do cruzeiro. O mesmo acontece, por exemplo, com um secador de cabelo. Você não pode entrar no cruzeiro com nenhum objeto que emite calor. Isso quer dizer secador de cabelo, chapinha, até aquelas bolsas aquecidas. Nada disso você pode ficar com você na cabine, dentro do cruzeiro. Eles pegam, guardam com eles e depois te devolvem. Um exemplo muito clássico que muitos de vocês perguntaram para a gente. O drone, eu posso levar o drone no cruzeiro? Poder levar você pode. Você vai ficar com ele? Não. Você pega na hora de descer, usa onde você quiser e na hora de você voltar para o cruzeiro, eles pegam de novo e guardam com eles. Você não fica com o drone no meio do cruzeiro. A Maria José Paixão perguntou, pode levar pets a bordo de um cruzeiro? A resposta é, não, a menos que ele seja um cão guia. Esse pode ir. E aí a Vete Ribeiro perguntou, me desculpa pela ignorância. Nenhuma pergunta ignorante. Mas para fazer um cruzeiro como esse internacional, precisa de passaporte e visto? Precisa de passaporte para qualquer viagem internacional que você for fazer, a menos que seja no Mercosul, que aí você precisa só do RG. Do contrário, o passaporte é obrigatório. Em relação ao visto, você precisa pensar que você tem que chegar no cruzeiro primeiro. Se ele for sair dos Estados Unidos, você precisa do visto e dos Estados Unidos. Depois disso, você precisa pensar nas paradas. Se você for fazer um cruzeiro na Europa, a Europa não precisa de visto. Mas depende do lugar que esse cruzeiro for passar. A gente fez um cruzeiro que passou na Rússia. E a Rússia pede visto para vários países, inclusive toda a Europa. Então, se você é um europeu, tem um passaporte europeu, eles vão pedir visto para você. E se você não tiver, você só pode descer do navio se você tiver uma excursão, se você comprou um passeio a bordo do navio e aí você recebe uma autorização especial só para fazer esse passeio. você não pode nem se separar do grupo ou você pode ser deportado. No caso de brasileiro na Rússia, brasileiro não precisa de visto para entrar no país. Então, você tem passe liberado. Mas, por outro lado, a gente também fez um cruzeiro no Caribe que passou por Cuba. E Cuba precisa de visto para todo mundo. E aí, o que você precisa fazer? Nada. Porque você consegue o visto dentro do navio, no caso do que a gente foi. Eles cobravam uma taxa de 50 dólares para te emitir um visto para você poder entrar em Cuba. Então, quando você for escolher um cruzeiro, se tiver esse tipo de parada exótica, eles sempre vão te orientar se você precisa ou não de visto. Mas o passaporte é obrigatório. E aí, tem uma outra pergunta aqui do Rafael S. Silva. As leis a bordo são referentes de qual país? Ao país da bandeira do navio. Se ele é um navio espanhol, são as leis espanholas. Se ele é um navio de Malta, são as leis do país de Malta. Se ele é dos Estados Unidos, são as leis dos Estados Unidos. O Bruno Matheus pergunta, precisa de visto da África ou vacina num cruzeiro que passa pela África? Obviamente, ele fez essa pergunta porque o nosso cruzeiro de travessia passou por Cabo Verde. E a resposta do visto é a mesma. Você tem que pesquisar se aquele país precisa de visto ou não. em relação à vacina. Todos os países da África exigem vacina contra a febre amarela. Então, você obrigatoriamente tem que ter esse certificado. E se você for para algum outro país que também precisa, você tem que levar. Isso é obrigatório. O Felipe M. perguntou, como funciona se ficar doente? Tem médico no navio? O serviço é incluso ao pacote? E a mesma pergunta do Sérgio Albuquerque. Tem assistência médica no navio? Tem sim. Tem ambulatório, tem médico, tem enfermeira, tem uma equipe preparada, tem alguns recursos ali também para o caso de uma coisa séria, mas não está incluso ao pacote. Você tem que pagar e pagar muito se você precisar desse serviço. Para você ter ideia no nosso cruzeiro de travessia, só para o médico olhar para você, você falar assim, ah, estou com um pouquinho de dor de cabeça, não estou me sentindo muito bem, quero ali consultar com o médico. Só para ele olhar para você, custava 130 euros. Isso é muito caro. E é por isso que a gente vai relembrar você que você sempre precisa viajar com o seguro viagem. Quando você for fazer uma viagem internacional, seguro viagem é importantíssimo, porque mesmo se você estiver em um cruzeiro, a diferença é que você vai ter que pagar por todo esse serviço, mas depois você apresenta todos os documentos e o seguro viagem te reembolsa, obviamente, dentro das regras do seguro viagem. Mas não dá para viajar sem seguro viagem e principalmente em um cruzeiro. Gente, o valor é altíssimo. Você vai ver vários comentários aqui nesse vídeo de pessoas contando os relatos dela ou nos nossos outros vídeos dos cruzeiros a fortuna que tiveram que deixar nesses ambulatórios, porque realmente é um serviço muito caro. E se você está procurando um seguro viagem e não sabe qual comprar, a gente tem uma parceria com a Travel Waste. A gente está deixando o link aqui na descrição desse vídeo onde você pode comprar com o cupom de desconto exclusivo do Viagem por Conta. Sai muito mais barato e atende o mundo todo. Então vai na descrição desse vídeo. Tem o link para você ir direto para a nossa página onde você pode comprar um seguro viagem com desconto, cupom exclusivo nosso. Nunca viagem sem seguro viagem. Sem contar que na Europa é obrigatório. Então vai lá olhar o nosso seguro mas não viaje sem. Vamos continuar com as perguntas então, mas antes, você já é inscrito no nosso canal? Se não é inscrito, claro, vai aqui e se inscreve. Mais do que isso, já segue a gente no Instagram também, a gente está deixando a rede aqui, porque muitas dessas perguntas estão vindo lá do Instagram e a gente vai continuar com algumas delas. Vamos lá. Letícia Pereira, tem algum cruzeiro mais em conta no mês de agosto? Existem alguns cruzeiros que são mais baratos, como a gente falou, tanto no Caribe, mas a gente vai deixar uma outra dica aqui, ilhas gregas. Você consegue comprar cruzeiro de 7 dias por R$ 1.500,00 por pessoa. Tem que pesquisar, tem que comprar com antecedência, mas existem cruzeiros por R$ 1.500,00 por pessoa para as ilhas gregas, que são excepcionais. A gente já fez e já recomenda, são os mais baratos. A Michele P. Farias pergunta, os cruzeiros internacionais, vocês compram por algum site brasileiro ou vocês compram por um outro site internacional? A gente sempre pesquisa primeiro nos sites internacionais das próprias companhias. Sempre. Claro que a gente também se cadastra nesses sites para a gente receber as promoções. Se você não é cadastrado, você pode entrar no site das companhias direto, o internacional, e lá você tem acesso a tudo e você pode filtrar para onde você quer ir. Você quer ir para a Europa? Você quer ir em junho? Você quer tal preço? Você faz essa busca e vê qual que é o melhor para você. Mas aí agora a gente vai dar uma dica super importante que a gente usa muito e que vocês também mandaram as perguntas. Não dá para achar uma outra forma melhor? Dá sim. Você pega esses cruzeiros que você pesquisou nos sites internacionais e vai pesquisar em agências que são credenciadas aqui no Brasil. Você vai nessas agências e fala, eu quero esse cruzeiro específico para essa data, nesse navio. você pode escolher muitas vezes até a própria cabine que você já quer e ver quanto eles estão fazendo. Muitas vezes as agências têm o mesmo preço que está lá no site internacional. A diferença é que você paga em real, ou seja, não pague OF e mais do que isso você pode parcelar e a gente sabe como o brasileiro gosta de parcelar. A gente já fez isso várias vezes e aí eu aproveito e respondo uma outra pergunta que vocês mandam. Mas viajar por conta própria não é fugir das agências? Não! Viajar por conta própria é você encontrar a melhor forma de viabilizar a sua viagem e muitas vezes as agências ajudam muito com isso. E aí eu vou aproveitar e responder a outra pergunta que vocês mandaram demais sobre o nosso cruzeiro de travessia. Aonde a gente comprou esse cruzeiro porque vocês adoraram o valor? Se vocês não viram esse vídeo ainda ou não sabem qual é o valor a gente vai deixar o link aqui para você clicar. O vídeo do cruzeiro de travessia é muito completo tem tudo inclusive os valores que a gente pagou o link está aqui em cima a gente não comprou pelo site da Pumantur. você vai numa agência que seja credenciado da Pumantur e faz as negociações. A gente foi num período muito antes a gente comprou oito meses antes da data desse cruzeiro então tinha muitas cabines disponíveis inclusive eles tinham uma promoção que eles incluíam uma passagem na compra. Então neste caso específico comprar na agência saiu muito mais barato do que comprar no site oficial e aí a gente responde os comentários que vocês mandaram para a gente muitos comentários. Ah, eu acabei de fazer a pesquisa desse cruzeiro de travessia e está saindo o mesmo valor mas sem a passagem ou está saindo muito mais caro ou não consegui achar esse valor. Sim, porque nós compramos em agência com promoção. Você tem que fazer pesquisa viajar por conta própria é isso você pesquisar e achar a melhor oferta. Pode ser que o site oficial tenha, pode ser que não pode ser que seja agência vai pesquisar que pode ser que você ache. Vamos continuar falando um pouco do cruzeiro de travessia já que tem várias perguntas sobre isso vamos começar pela Gisele R. Alves O que acham das travessias? Será muito maçante ou o custo-benefício supera? A gente falou um pouco disso lá no próprio vídeo do cruzeiro mas a gente vai falar aqui também. A gente não achou nada maçante foi super divertido por vários motivos primeiro que a gente queria ter a experiência de vir da Europa para o Brasil em um navio e foi super legal o segundo é porque a gente estava em grupo então foi super divertido a gente estava em 12 pessoas então sempre era uma festa uma animação o jantar era super divertido então você está em grupo deixou tudo mais animado e o terceiro porque a gente queria descansar então são vários dias de travessia são vários dias só no oceano e a gente realmente queria relaxar porque a gente estava vindo de várias viagens muito punk então a gente queria descansar e foi excelente para isso porque você não tem horário para nada você não tem compromisso para nada você faz o que você quiser você está no mesmo lugar então é muito gostoso para relaxar então foi bem legal se você quer conhecer lugares é outra vibe então a gente não achou nada maçante mais do que isso o custo-benefício é excepcional foram 13 dias gastando muito pouco gastando praticamente o valor de uma passagem de de volta para a Europa então valeu muito a pena para a gente mas a gente também viu pessoas que estavam fazendo o cruzeiro pela primeira vez e acharam sim maçante porque é muito tempo e tinham só três paradas no longo do caminho então a gente vai aproveitar e responder outra pergunta sobre isso Marília Ferreira pergunta especificamente sobre o cruzeiro de travessia achei a viagem super gostosa mas para quem quer viajar sozinho este cruzeiro vale a pena? na nossa opinião não porque pode ficar um tédio ou você tem que estar muito acostumado a viajar sozinho disposto a fazer amigo a ir para a festa o tempo todo ou a comer sozinho ou realmente um cruzeiro de travessia neste caso sozinho a gente acha que pode ficar realmente muito chato por outro lado o Ricardo Oliveira pergunta dá para viajar sozinho em um cruzeiro? ah ele está falando de qualquer cruzeiro aí dá super porque primeiro que você está parando em vários lugares cada dia tem cruzeiro que você faz de sete noites e você tem seis paradas então cada dia você vai ter uma cidade para conhecer e aí é você viajar sozinho como qualquer outra viagem e a gente lembra também que existem vários cruzeiros temáticos existem cruzeiros para solteiros cruzeiros de festa cruzeiro nudista tem muito tipo de cruzeiro para você sim fazer outro tipo de viagem inclusive para caçar para você procurar a sua alma gêmea ou só se divertir mesmo existem esses cruzeiros é só pesquisar também que pode ser bem legal para você ainda sobre a travessia tem uma pergunta muito legal do VMBX Apex é sazonal essas viagens não tem todos os meses achei muito bacana e deu vontade de encarar sim ela é sazonal na verdade a ideia da travessia é justamente essa ela acontece uma vez no ano quando vem da Europa para o Brasil e uma vez por ano quando vai do Brasil para a Europa por quê? porque ele está fazendo uma temporada de cruzeiros lá na Europa só que aí chega o inverno ele precisa ir para um outro lugar aí ele faz essa travessia vem para o Brasil para fazer a temporada de verão aqui no Brasil quando termina volta para a Europa isso também acontece da Europa para a Ásia ele vai lá para a China fazer temporada ou da Europa para os Estados Unidos porque também mudou vai para o Caribe aí faz uma temporada lá depois volta para a Europa então sim acontece uma vez no ano para ir uma vez no ano para voltar no caso da Europa acontece quando o inverno está chegando normalmente em novembro então os cruzeiros vêm da Europa para o Brasil no mês de novembro e aqui no Brasil é quando acaba o verão então normalmente os cruzeiros vão embora do Brasil para a Europa em março no máximo em abril a Cris Lima RJ pergunta fazer um cruzeiro numa cabine interna sem vista é sem graça né? não na verdade a cabine normalmente você usa só para dormir e elas são muito mais baratas então muitas vezes é a única forma de você fazer um cruzeiro a gente já fez vários cruzeiros em cabines internas só sem janela sem nada e foi super de boa claro que quando você tem uma janela fica muito mais claro dá aquele ambiente maior fica mais aconchegante e se você tiver uma varanda então nem se fala na verdade você tem ar entrando na sua cabine você pode respirar ficar ali olhando o mar é diferente se você puder pagar mais é melhor mas também não é um problema fazer sem vista a Raíssa UER que não sei se a pronúncia é essa cruzeiro na Europa funciona o chip de celular ou compensa comprar o pacote do cruzeiro? normalmente quando são aqueles cruzeiros que passam muito perto da costa funciona o tempo todo mas se ele está em alto mar a internet do chip normal não funciona mas como a gente falou lá no vídeo do cruzeiro da travessia internet em cruzeiro é muito ruim e muito cara então só compensa comprar ou se o valor não faz diferença para você ou se realmente você precisa ficar conectado se você quer muito normalmente a gente opta por ficar só com o chip de celular quando passa ali perto da costa a gente tenta usar ou se não usa quando vai para a parada para a gente é melhor o Bruno Lanigran pergunta nos cruzeiros nacionais os funcionários falam português ou só inglês? normalmente nos cruzeiros que estão no Brasil tem muitos funcionários brasileiros então muitos falam português e normalmente os diários de bordo os anúncios sempre tem alguém falando em português é muito comum mas existem funcionários do mundo todo então pode ser que a sua camareira não fale português pode ser que o garçom você pegue um francês então você vai conseguir se comunicar de qualquer jeito porque sempre vai ter algum funcionário que vai falar português ali perto de vocês então não vai ser problema nenhum e aí eu vou aproveitar e emendar com a pergunta do Miguel Frois precisa necessariamente falar inglês ou outra língua para viajar de cruzeiro? essa é uma pergunta difícil e depende muito de você você está acostumado a fazer viagem internacional sem falar nada de inglês? no cruzeiro tem vários lugares que realmente não tem nada de português não tem nenhum funcionário brasileiro os diários de bordo são todos em inglês ou no máximo em espanhol os anúncios também são em inglês e em espanhol e pode ser que você tenha muita dificuldade se você for num restaurante a la carte pode ser que você não consiga entender nada do cardápio então vou dar um exemplo a gente viajou com os nossos pais e meus pais por exemplo não falam absolutamente nada de inglês nada de espanhol eles não conseguiriam se virar eles tinham dificuldade para tudo até para achar a cabine então é difícil e se eles foram no restaurante a la carte sozinhos eles não tinham como pedir porque eles não entendiam então é muito mais difícil mas eles também não estão acostumados a fazer viagens sozinhos para o exterior no máximo para Portugal se você está acostumado para você vai ser muito tranquilo se você não tem inglês nenhum a gente não recomenda pode ser muito difícil mas essa é só a nossa opinião e como funcionam as paradas dos cruzeiros vocês mandaram muitas perguntas sobre isso então a gente vai falar um pouco agora começando pela pergunta do Luiz Henrique gente curti pra caramba a viagem de vocês e as dicas mas tem uma dúvida quando o navio faz essas paradas a gente paga para ir conhecer o lugar ou tem algum transporte que nos leva para passeios para conhecer um pouco desse lugar na verdade quando o cruzeiro faz uma parada fica a seu critério o que você vai fazer ninguém vai te levar para ver algum lugar a menos que você contrate um passeio e esse passeio você pode contratar tanto dentro do navio eles sempre oferecem excursões quanto se você descer e achar alguma empresa que faça lá fora na hora que você descer ou você pode só sair do navio e ficar caminhando pela cidade ou fazer o que você bem entender a parada do cruzeiro é para você escolher se você quiser ficar dentro do navio só na piscina comendo enfim você faz o que você bem entender e aí a gente já vai responder outra pergunta que veio muito mas compensa comprar mais os passeios dentro do navio ou comprar fora e aí vai a nossa opinião e as nossas experiências a gente nunca compra nenhum tipo de passeio tour qualquer coisa no navio nunca por um motivo muito óbvio é muito caro é muito caro mesmo a gente está falando de valores astronômicos quando você contrata o mesmo passeio lá fora por uma agência local sai muito mais barato muitas vezes tipo 10% do valor que eles estão oferecendo lá e muitas vezes os passeios são até melhores isso a gente já viu em todo tipo de cruzeiro em todo tipo de companhia você tem que saber que se você contratar um passeio direto no navio você não vai ter dor de cabeça nenhuma porque você vai pegar a excursão lá mesmo vai ter grupo você vai pegar um ônibus assim que você colocar o pé para fora do navio mas você tem que saber que você está pagando muito mais caro por isso mas muito mesmo a dica é se você quiser economizar não compre no cruzeiro compre lá fora sempre se atentando com segurança não vai cair em golpe ver se realmente é uma agência ver se tem outras pessoas comprando a gente deu um exemplo sobre isso prático quando a gente foi fazer um passeio em Tenerife a gente mostrou os valores desse passeio a gente vai deixar o vídeo aqui em cima para você ver e a gente mostra quanto a gente pagaria comprando na porta do navio e quanto a gente pagou realmente esse valor saiu um quarto do valor que a gente pagaria um quarto a gente fazendo um passeio muito mais legal muito mais no nosso tempo então a nossa dica é nunca compre no cruzeiro a menos que você não queira ter dor de cabeça nenhuma mas você vai pagar para isso e tem uma pergunta em relação a isso que é da Viviane Possap ela diz adoro o conteúdo de vocês vou fazer um cruzeiro em fevereiro e queria saber como vocês planejam os passeios se vocês fazem uma pesquisa antes ou se vocês contratam no próprio navio como a gente falou a gente nunca contrata no navio mas sim a gente sempre faz pesquisa antes mas sempre mesmo quando a gente já sabe para onde a gente vai a gente já contratou o cruzeiro e sabe onde ele vai parar a gente começa a pesquisar tudo sobre esse lugar porque você precisa saber o que você vai fazer não dá para decidir na hora e aí a gente vê por exemplo se dá para conhecer tudo a pé se a gente precisa pegar um transporte se tem várias praias diferentes para qual praia a gente quer ir ou se realmente você quer visitar algum museu e esse museu você precisa comprar ingresso antes a gente foi para Cozumel por exemplo e a gente queria fazer mergulho porque a gente sabe que em Cozumel mergulho é excelente para você realmente ver a vida maria de forma incrível só que o mergulho é uma coisa complicada então a gente entrou em contato muito antes com uma agência de lá de mergulho e agendou tudo fez o pagamento online quando a gente desceu do cruzeiro a gente já sabia o endereço já estavam esperando a gente com o instrutor estava tudo organizado porque a gente fez muito antes pesquisando existem alguns lugares que se você quiser fazer algum tipo de passeio obrigatoriamente você vai ter que fechar com o cruzeiro isso acontece por exemplo nas ilhas privativas do Caribe aquela companhia de cruzeiro é dona daquela ilha então todos os passeios que são oferecidos ali você precisa obrigatoriamente fechar com a companhia mas só nesses casos do resto você sempre pode fazer o que você quiser se você não quiser fazer nada só descer e caminhar para fazer compra você pode você não precisa fazer nada além do que você quiser isso é muito tranquilo e vale a pena sim pesquisar antes o que você vai fazer para você aproveitar a cidade da melhor forma possível vamos finalmente para as perguntas mais requisitadas sim elas existem e a primeira é na verdade eu não posso nem dizer a primeira porque tem tanta gente fazendo essa pergunta eu vou ler para vocês o Alan diz balança muito? pegaram alguma tempestade? aí a Fernanda Figueira nenhuma tempestade? o grito cadeirante? gostaria de saber como era a estabilidade do navio balançava muito ou não balançava nada? o Ricardo K diz balança muito? e o S. Pasqual Andretta diz e o balanço do navio? é algo de boa para a maioria das pessoas ou é complicado? todo mundo que nunca fez um cruzeiro quer saber balança? enjoa? a pessoa passa mal? e aí a gente vai responder sim e não depende de você o cruzeiro pode balançar? pode todos quando o navio ele é menor a chance de balançar é muito maior então você tem que saber se o cruzeiro que você está fazendo se ele for muito pequeno a chance dele dar uma balançada é grande quando você vai fazer esses cruzeiros muito gigantescos como o Harmony que a gente já falou aqui no vídeo praticamente você não sente nada parece que ele está parado a gente pegou uma tempestade com ele sim em alto mar e aí ele dava uma balançadinha muito de leve se fosse um navio pequeno com certeza as pessoas iam estar andando do corredor de um lado para o outro porque realmente balança muito e aí a gente vai também falar sobre as nossas experiências todos os cruzeiros que a gente fez no Brasil balançaram muito mas muito mesmo assim gente um cruzeiro aqui na costa brasileira é complicado balança demais de você ficar tonto de você ficar um pouco enjoado é puxado para a gente a gente sentiu muito isso quando a gente vai fazer cruzeiro na Europa normalmente ele é muito mais estável as águas são muito mais calmas a gente também já pegou uns cruzeiros maiores aí você não sente nada parece que o cruzeiro realmente está parado que você só está ouvindo o barulho do motor ali e nada mais no Caribe como você sabe você pode pegar de tudo inclusive você pode pegar furacão principalmente no mês de setembro então para você saber setembro no Caribe é o mês do furacão inclusive muitas pessoas que fazem cruzeiro nesse período tem o itinerário alterado no meio da viagem porque se tem um furacão ali em Cozumel o cruzeiro não vai parar em Cozumel em 2019 teve um furacão tão forte que os cruzeiros não podiam voltar para Miami eles ficavam em alto mar dando volta paravam em uma cidade paravam em outra porque eles não tinham como voltar para Miami então isso pode acontecer mas é natureza a gente não tem como saber como vai ser sobre enjoar depende do seu estômago eu particularmente nunca enjoo nunca sinto nada nunca preciso de remédio o Tiago por outro lado já dá uma enjoadinha normalmente ele toma um draminha ali quando está se sentindo um pouco mal mas tem gente que o navio começou a dar uma balançadinha muito de leve já começa a vomitar começa a colocar tudo para fora aí você tem que saber como é o seu estômago a nossa dica é sempre tenha remédio e se você não tiver os cruzeiros sempre tem para oferecer também pode ser inclusive o próprio Dramin ou eles tem alguma coisa ali alguma balinha que te ajuda com enjoo mas aí depende do seu estômago mas em relação a balançar vou dar o exemplo da travessia foram 13 dias a gente atravessou o Atlântico e a gente pegou dois dias de cruzeiro balançando foram os dois primeiros dias quando ainda estava lá na Europa porque tinha uma tempestade na França que estava vindo para a Espanha e a gente pegou um ar agitado e aí balançou bastante várias pessoas passaram mal nos outros 11 dias a gente não sentiu nada então depende muito mas pode balançar você precisa saber que pode balançar e você tem que ter um remédio porque você pode passar mal o cliente tech pergunta vocês não precisaram pagar nada extra porque o cruzeiro tem tudo incluído ou mesmo assim tiveram que pagar gorjeta gorjeta é uma coisa complicada em cruzeiro muitos já incluem o valor da gorjeta no pacote como a Pumantor incluiu no nosso cruzeiro de travessia mas a maioria das companhias só inclui a gorjeta na sua conta lá a bordo no final do navio quando você vai pagar tudo que você consumiu no navio se você fez compra nas lojas se você gastou com bebida enfim chega uma conta final para você no último dia do navio e ali é incluída a gorjeta que é paga por pessoa e por dia e esse valor é muito alto tem cruzeiro que cobra quase 15 dólares por pessoa por noite de gorjeta e esse valor vem na sua conta final o que você precisa saber é que a gorjeta não é obrigatória você pode ir lá e pedir a retirada se você quiser é claro que muitas pessoas preferem dar a gorjeta em dinheiro para a pessoa na hora ou para a camareira ou para o garçom enfim para quem você quiser mas você tem que saber que ela pode vir cobrada na sua conta sim mas ela não é obrigatória você decide o que você vai fazer lá a bordo o Duda DJ perguntou lá no vídeo de travessia excelente vídeo penso muito em fazer um cruzeiro assim mas eu nunca fiz nenhum cruzeiro vocês acham furada ir direto em um desses sem experimentar um curtinho antes e aí essa pergunta é boa para responder também a dica que vocês mandaram muito e quem nunca fez cruzeiro o que vocês podem falar a primeira resposta é Duda é furada sim você ir direto num cruzeiro de travessia sem nunca ter feito nenhum cruzeiro porque você não sabe como é você não tem ideia se você vai gostar e o cruzeiro de travessia é muito longo e ele é muito diferente de todos os outros porque você fica muitos dias no mar então pode ser que você ache chato a nossa sugestão é tanto para você quanto para qualquer pessoa que nunca fez um cruzeiro começar por um curto faça um curtinho de quatro dias de cinco dias você pode começar provavelmente em um no Brasil para você saber se é o tipo de viagem que você gosta porque ela é muito específica se você gosta de sair do cruzeiro e conhecer aquele destino só num dia se você acha legal o balanço do navio ou ficar numa cabine se você gosta de curtir um dia de navegação aquele dia que ele não para em lugar nenhum que ele está só navegando se você acha esse tipo de experiência legal então é sempre bom começar por um menor a gente começou em um cruzeiro de três dias que fez Búzios Angra dos Reis e depois voltou para Santos então a gente primeiro experimentou e a gente sugere que para você marinheiro de primeira viagem também seja assim porque pode ajudar e a gente vai então para a última pergunta que veio de duas pessoas que é a Patrícia Milena e a Giordana Veboas as duas perguntaram e qual é o melhor cruzeiro que vocês já fizeram? a gente tem o nosso preferido sim que é um cruzeiro que a gente fez pela Escandinávia que a gente já falou muito sobre aqui que a gente foi para vários lugares foi para a Rússia Finlândia, Estônia Suécia, Dinamarca foi um cruzeiro fantástico de mais de dez dias a gente vai deixar um link onde a gente tem uma matéria que a gente explica sobre esse cruzeiro e foi o nosso favorito realmente porque eram lugares muito exóticos e a gente conheceu uma cultura muito diferente foi realmente muito gostoso e em segundo lugar é o cruzeiro que a gente fez pelo Alasca que realmente é onde tinha as paisagens mais exóticas mais bonitas foi um cruzeiro especial principalmente porque era muito frio mas ele tinha um solário onde você ficava num lugar coberto com piscina que parecia uma selva todo aquecido era muito gostoso então você ficava naquela piscina de sunga na boa vendo as montanhas de gelo passando ao redor então esses foram os nossos dois cruzeiros favoritos a gente espera que você tenha gostado muito desse vídeo se a gente não respondeu alguma coisa você tem mais dúvidas deixa aqui no comentário que a gente vai fazer o possível para responder todo mundo a gente sempre responde então vai lá comenta sua dúvida e claro deixa seu like nesse vídeo se inscreve no nosso canal e compartilha com os amigos que veem muito mais vídeo por aí até a próxima tchau